Meditações Diárias Graça e Paz Sou Janaína Viga de Stahlrefer, sou pastora na comunidade evangélica em Iacudo, Rio Grande do Sul A palavra de Deus para este dia nos traz a certeza de que temos um Deus ao nosso lado a cada instante da vida Isso não é um pensamento vago, mas sim fundamentado pelas palavras bíblicas previstas para este dia No Antigo Testamento as palavras do profeta Isaías nos lembram, em Isaías capítulo 55, versículo 3 Eu farei uma aliança eterna com vocês Esta aliança de Deus é percebida na sua presença constante em nossa vida Aliança pela qual nunca poderemos dizer que estamos sozinhos na vida Isso não seria uma verdade Esta aliança nos garante presença, companhia, aconchego, colo, abraço de Deus para cada um de nós Aliança da qual somos lembrados constantemente desde o nosso batismo Onde Jesus nos faz essa promessa da sua companhia constante E ainda as palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz Porque todas as promessas de Deus tem em Cristo sim Por isso também, por meio dele se diz o amém para a glória de Deus Sim, Deus cumpre todas Eu disse todas as promessas em Cristo Jesus O sim pela nossa vida O sim pelo perdão dos nossos pecados E o sim por amor a nós E assim nós dizemos amém para a glória de Deus Deus abundantemente nos ama e nos chama a viver a sua verdade Amém significa que assim seja Quando juntos dizemos amém ou também de forma individual Estamos afirmando que precisamos da presença de Deus Amém para o amor grandioso de Deus em nossa vida Amém por cada bênção recebida em nossa vida Amém pela natureza Por tudo que temos e fazemos no tempo de Deus é grandioso Amém pela companhia de Deus em nossa vida Que percebamos diariamente o seu amor e a sua presença em nosso viver Fiquem na paz do nosso amado Deus Amém Meditações diárias Todos os dias uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé Amém 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 Legenda Adriana Zanotto